Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e na meditação guiada de hoje você vai silenciar aqueles pensamentos negativos e repetitivos e se conectar à sua paz e silêncio interior. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo, agradável e com pouca luz. Ajuste a sua postura, mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados e relaxados. Fique à vontade para fechar seus olhos. Se conectando com a sua respiração, relaxando todo o seu corpo, seus braços, suas pernas, liberando toda a tensão acumulada. E vamos começar com um exercício de respiração. Inspirando num tempo e expirando no dobro desse tempo, tá bom? Sempre usando o abdômen durante a inspiração e a expiração. Então inspirem um segundo e expirem dois, um. Inspirem um, expirem dois, um. Inspirem um, expirem dois, um. Inspirem um, expirem dois, um. Inspirem um Expirem dois Um 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 Inspirem um expira em 2, 1, isso. Vamos dobrar esse tempo agora, inspirando em 2 e expirando em 4, inspirando e expirando pelo nariz. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, expira em 4, 3, 2, 1. Isso. Pode voltar sua respiração para o seu ritmo natural, deixando seu corpo respirar por si próprio. Perceba como a sua respiração te conecta ao momento presente, com aqui e agora, com a sua intenção de criar uma pausa e um silêncio mental. Observa todas as sensações presentes no seu corpo, o seu corpo mais calmo, livre de tensão, Toma consciência de todos os benefícios proporcionados por esse momento de pausa, de silêncio e de tranquilidade. Siga simplesmente respirando, tomando cada vez mais consciência da sua presença. Agora eu peço que você leve toda a sua atenção para os sons que você é capaz de ouvir. Ouça com bastante atenção Percebendo toda a paz que é proporcionada ao seu corpo e à sua mente, visualizando cada som como uma vibração que passa por você, te conectando ao momento presente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se por acaso pensamentos vierem à tona, deixe-os simplesmente passar por você da mesma forma que os sons, como se fossem pequenas vibrações que passam pela sua mente e desaparecem gradativamente enquanto você traz a sua atenção de volta para as sensações presentes no seu corpo para a sua respiração e para os sons que você é capaz de ouvir Você é esse silêncio e é você quem permite que esses sons vibrem aí dentro Você tem o total controle sobre esse espaço de calma Enquanto você simplesmente se concentra nesses sons, a sua mente permanece em silêncio Quando você se concentra na sua respiração e nos sons, todo o ruído mental desaparece Música Seja o silêncio que você escuta Mantendo a sua mente limpa, calma e tranquila enquanto você segue simplesmente respirando Nesse momento a sua mente descansa Nesse silêncio interior A sua presença está conectada ao seu corpo e à sua mente Vivendo aqui e agora Se por acaso a sua mente começar a divagar Está tudo bem Perceba a existência dos seus pensamentos Sem se apegar a eles Sem fazer nenhum tipo de julgamento E simplesmente retorne ao ato de observar o silêncio Observando a sua respiração Observando o vai e vem de cada inspiração E de cada expiração Percebendo os movimentos sutis que o seu corpo faz enquanto você respira Tome alguns instantes agora para agradecer a esse momento de tranquilidade que você foi capaz de proporcionar a si mesmo Inspira profundo Inspira profundo Expandindo o abdômen Expandindo a caixa torácica Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração E expira de forma bem prazerosa E expira de forma bem prazerosa Solta todo o ar Isso Trazendo lentamente a sua consciência de volta para o ambiente ao seu redor Movimentando pouco a pouco os seus pés e os dedos dos seus pés Mãos e dedos das mãos Mãos e dedos das mãos Com calma Ombros Pescoço E quando você estiver pronto No seu tempo você pode abrir os seus olhos Obrigado por estar aqui Um grande abraço Namastê Um grande abraço